É impressionante que o Espírito de Emmanuel, Deus conosco, incorporou em Jesus, ou seja, Ele é o próprio Emmanuel, o Espírito Santo está no meu corpo, está no seu corpo, nós recebemos o Espírito Santo, e nenhuma pessoa recebe no corpo dela um Espírito que ela não queira receber, a menos quando esse Espírito é mandado. Porque no império das trevas, as incorporações espirituais são obrigatórias, mandou o Espírito, Ele entra, se não tiver proteção, se não tiver bloqueio, Ele entra e manifesta, e domina, e amarra a vida da pessoa, ou traz doença, transporta doença, perturba, cria problemas gravíssimos na área emocional, problemas psicológicos, psiquiátricos, doenças psicossomáticas. Então, quando uma pessoa, ela tem a presença de Espíritos obsessores, no corpo dela, essa pessoa sofre muito, até ela se liberta, daí a importância do pacto com o Arcanjo Miguel. Porque o pacto com o Arcanjo Miguel bloqueia toda e qualquer manifestação, incorporação, bloqueia todo e qualquer ataque espiritual, das trevas, no seu corpo, na sua vida. O pacto de proteção coloca ao redor de você, os anjos de Miguel, com a espada desembainhada, para proteger você, proteger seu corpo, proteger seu caminho, proteger sua vida. Eu acho que uma pessoa que não tem o pacto com o Arcanjo Miguel, arrisca muito, é loucura, vive numa condição de risco, alto risco, diante de um mundo de trevas, de maldade, de perversidade, diante do mundo de horror. Eu ouvi uma senhora dizer que ela fez o pacto com o Arcanjo Miguel ano passado, pela primeira vez, porque o pacto é renovado todo ano, tem que renovar, ele dura 12 meses, todo dia 2 de novembro tem que renovar. Ela fez o pacto no ano passado, dia 2 de novembro, e ela disse assim, foi o melhor ano que eu tive em toda a minha vida, porque eu tive um ano de paz, não adoeci, não adoeci, tive paz, prosperei, e mesmo com a pandemia, mesmo com a crise, mesmo com toda essa situação adversa, eu estou bem melhor do que eu estava no ano passado, minha vida cresceu, melhorou, e eu tive um ano maravilhoso. E vou renovar agora, porque o pacto não é obrigatório, renovar o pacto também não é obrigatório, porque também o Arcanjo Miguel não é obrigado a defender você, não é obrigado a me defender. Então por isso que tem o livro, do registro daqueles que querem a proteção do Arcanjo Miguel, e seus anjos da guarda de Deus. E o livro vai para trás da espada. Você coloca seu nome, vai para o livro, o livro fica atrás da espada, no monte Manaim, um ano inteiro. Atrás da espada, o seu nome. Na frente da espada, o nome dos seus inimigos.